Quase 2 mil detentos da região de Rio Preto ganharam o direito da saída temporária hoje, viu gente? Os presos vão ficar em liberdade até o dia 19 deste mês. Somente em Rio Preto tiveram direito à liberdade provisória 1.487 detentos do CPP e mais 51 mulheres do CRF. A saída temporária é um direito previsto na Lei de Execuções Penais, concedido a pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto que não foram condenadas por crimes hediondos que resultaram em morte. O objetivo é promover a ressocialização. Os pedidos foram analisados e aprovados pela Vara de Execuções Criminais. Enquanto está fora da unidade prisional, o preso não pode sair de casa no período noturno, nem frequentar festas e estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas, sob pena de serem detidos. A Secretaria de Administração Penitenciária não informou quantos serão monitorados em tempo real por tornozeleiras eletrônicas. Os detentos que não voltarem no prazo previsto são considerados foragidos.